Bom dia, bom dia, bom dia galera, começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila. Ainda estou em Manaus, na capital do Amazonas, esse lugar incrível, esplêndido, que tem o meu respeito e minha admiração. Galera, vou mostrar para vocês mais um ponto turístico do que fazer aqui dentro da capital. Hoje nós vamos conhecer o Bosque de Ciência, que fica dentro do IMPA. E o que é o IMPA? Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, isso é muito importante. E o Bosque da Ciência foi inaugurado em 1995, em homenagem aos 40 anos do IMPA. E uma dica bem importante, pessoal, o lugar é gratuito, não dispõe de nenhum valor de entrada. Eu fiz a reserva pelo site, mas você consegue fazer a reserva diretamente aqui na bilheteria do parque. Assim que você entra, tem um mapa mostrando todos os pontos a serem visitados aqui dentro do Bosque da Ciência. Beleza? E o primeiro ponto que a gente acessa, assim que a gente entra, é o recinto das Arirães. A gente vai mostrar um pouquinho mais aí para vocês. A Arirã é um animal incrível, protege muito o seu território e só ataca quando se sente ameaçado. E uma coisa bem bacana é que quando elas dormem, elas dão a mão uma para a outra, para que elas não se dispersem, para que elas não se separem. Então fica uma curiosidade bem bacana para vocês e bora conhecer agora os peixe boi. A água está bastante turva, pessoal, mas ainda assim a gente consegue avistar o peixe boi. Tem vários ali dentro daquele tanque. É um animal realmente incrível, muito bonito, né? E vale a pena a gente conhecer para que a gente possa preservar cada vez mais, pois é um animal que está em extinção. E como eu mencionei para vocês, existe três espécies de peixe boi no mundo. E a menor é o peixe boi da Amazônia. E bora continuar que tem bastante coisa para a gente mostrar aí para vocês. Essa árvore aqui atrás de mim, pessoal, ela se chama Tanimbuca, né? Os pesquisadores estimam que essa árvore tem há mais de 600 anos. Então olha que bacana, essa árvore já existia muito antes do descobrimento do Brasil. E é uma árvore muito utilizada na construção civil, na parte de marcenaria também, né? E pesquisadores alegam que essa árvore pode chegar até 45 metros de altura. E olha só que bacana, aqui ela está totalmente preservada e é uma árvore de mata primária. A Casa da Ciência, galera, é mais um ponto a ser visitado. Aqui dentro do Bosque da Ciência. E aqui dentro a gente vai encontrar um acervo muito grande da fauna e da flora do Amazonas, né? Aqui tem muitas borboletas lindas, insetos. Tem a parte também do serpentário, né? Onde a gente consegue ver algumas espécies de cobra. A família do Crocodilianus, que são os jacarés. E também uma folha imensa de uma árvore que eu vou mostrar para vocês aí. Para vocês terem ideia, a folha é maior que eu, pessoal. Então chega de enrolação, vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Essa madeira aqui atrás, pessoal, é uma parte de uma árvore, né? Que conta a evolução dela, né? Ou seja, cada círculo que tem nessa árvore conta um ano, né? E aqui mostra quantos anos essa árvore tem e também o que ocorreu em cada ano desta árvore. Essa parte, galera, é bem interessante porque a gente consegue ver uma variedade imensa de peixes que tem aqui na Amazônia. Olha só o tamanho dessa cabeça, dessa pirária gigante, galera. E aqui tem um tucunaré imenso. Esse peixe é incrível, pessoal. E aqui tem vários outros que eu vou mostrar para vocês. Essa parte aqui, os filhotes de Aruanã, né? Todo o processo embrionário do animal. Olha só que legal. Aqui ele é bem pequenininho. E aqui ele já é um mais desenvolvido. E ele fica dentro da boca da mãe. Aruanã é conhecido como peixe macaco. Essa parte aqui da casa da ciência, pessoal, é voltada exclusivamente para o peixe boi. Então aqui você consegue entender o processo da caça, por que ele chegou à extinção. Você consegue ver aqui um pouquinho dos fósseis e o couro. O couro do animal é praticamente da grossura de um dedo. Pelo menos esse que está aqui, né? Curtido para que a gente possa ter esse contato. E é bem bacana que essa parte aqui conta toda a história do animal. Olha só pessoal, aqui eu tenho alguns relatos. Para que eu quero utilizar o couro do peixe boi. E aqui, ó, eu acredito que deva ser um couro de boi, de vaca, né? E esse aqui é do peixe boi. Olha só a espessura disso aqui, ó. Aqui tem um dedo meu, ó. Olha só. Aqui, galera, é um arpão que era utilizado para a caça do peixe boi. Então esse gancho aqui, ó, ele é introduzido na pele do animal. Essa corda, ela se solta, né? E fica preso ao animal. Então ele não consegue fugir. Porque isso aqui está preso ao couro dele e tem essa corda presa ao lança. Então era assim que era caçado o peixe boi. Dá só uma olhada, galera, na dimensão do crânio desse jacaré. Esse daqui é um jacaré azul. O maior animal aqui da floresta amazônica, da parte dos crocodilianos. E é isso aí, galera. Essa daí foi a Casa da Ciência. Um lugar realmente incrível. Que resgata um pouco da fauna, da flora, da história dos animais, da história da Amazônia. Isso é incrível, galera. Vocês conseguiram aí ter a dimensão, o tamanho da folha da árvore que eu mostrei para vocês, hein? Se a folha é daquele tamanho, imagina então o tamanho que era essa árvore, pessoal. E sem contar também os diversos animais empalhados. A gente acaba tendo esse contato e aprendendo um pouquinho mais, né? E é isso, pessoal. Esse daí foi o IMPA, o Bosque da Ciência. Não deixem de visitar aqui, né? E uma coisa bem bacana também é aquela águia, aquela arpia, né? Se não me engano, imensa, que tem bem no meio da sala um animal muito majestoso, né? E é isso, pessoal. Bora procurar agora algum lugar para a gente comer e dar mais uma dica para vocês do que fazer aqui em Manaus, capital da Amazônia. E é isso aí, galera. Saímos do IMPA. Viemos direto aqui para a feira Eduardo Ribeiro, que recebe o nome da rua também. Então é só você colocar no GPS aí. Fica próximo do mercado municipal, então tem como referência. E a feira é bem grande, galera. Tem roupa, comida, artesanato, lembrancinha, peixe, massagem, que você encontra de tudo. E a gente vai aproveitar para almoçar aqui também e mostrar um pouquinho mais aí para vocês. Vamos tomar aqui um Guaraná, é um energético aqui da Amazônia. Esse aqui é turbinado. Esse aqui vai até ovo de codorna, galera. Esse aqui vai ser bom. Pô, gostoso, cara. Esse você jogou por último, é mel? Foi. Pô, galera, bom, hein? Foi. Se vier aqui para a feira Eduardo Ribeiro, Vem aqui na barraca do seu Raimundo. Vem já 22 anos de tradição. 22 anos de tradição, ó. Pô, gostei, galera. Que bom. Esse daqui, ele tem o quê? Almeida, hum, castanha de caju, xarope de guanã, afo de guaraná, abacaxi, leite, quijão. Isso aí é afrodisíaco também? Aê, galera. Barraca do Raimundinho, Guaraná todo vapor. E aí, galera, vamos provar outro. Esse daqui é o Guaraná misto. Esse aqui vai amendoim, castanha, mel, Guaraná, xarope, abacate e leite. Isso aqui o cara aguenta roçar aí um quilômetro no teçado. É difícil, pessoal, falar qual que é o melhor. Um ovo de codorna. Esse aqui sem ovo de codorna também é bom demais. É, galera. Esse Guaraná aí deu uma enchida, mas mesmo assim a gente vai almoçar ainda para poder fazer mais passeios aqui dentro de Manaus e mostrar tudo aí para vocês. Então a gente escolheu uma barraquinha aqui mesmo da feira, né? Ela chama-se sabor a mil e o prato feito custa R$16,00 e eu vou mostrar para vocês aí o que vem no nosso prato. Aqui é uma carne, que é macaxeira, um macarrozinho, uma farofa e um arrozinho e uma salada. R$16,00, tá ótimo. Essa daí, galera, foi a feira Eduardo Ribeiro e a gente almoçou e retornou aqui para o hostel para dar uma descansada. Galera, nós estamos hospedados no hostel Manaus. Ele fica bem próximo de diversos pontos turísticos aqui dentro do centro de Manaus. É muito bem localizado e tem uma estrutura muito bacana. Eu super recomendo. Como vocês podem ver aí, tanto na área interna quanto na área externa do hostel, né? Tem diversos quadros talhados em madeira. Eles são feitos artesanalmente, como vocês podem ver. Também tem os quadros pintados à mão. E, pessoal, é incrível. Os quadros são lindos demais. Cheguei a perguntar para o pessoal do hostel se algum deles se repete. E a galera disse que não, que não tem nenhum repetido, né? Então a cada hora que você olha, a cada cantinho que você olha, tem um quadro diferente, né? E sem contar, galera, que o lugar é bem limpo, bem organizado. O pessoal, como eu mencionei, é bacana. Tem recepção 24 horas, né? E eu super recomendo aí como hospedagem para você turista que quer vir aqui para a capital do Amazonas. E é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like para não perder nenhum de nossos vídeos que a gente vai estar mostrando muita coisa bacana aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.